No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 8 situações de rodovia para você ficar muito mais preparado para fazer sua viagem de carro Situações reais de estradas, esse é o canal Cleiton na BR com mais um vídeo de direção defensiva na rodovia, vamos lá Pessoal, esse primeiro vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui na realidade é um mistério Eu vou precisar do comentário de vocês e da participação Eu coloquei esse vídeo aqui ontem, só que ele gerou bastante polêmica Porque o que parecia na realidade ser um caminhão sem freio, depois que ele foi ao ar Meus queridos inscritos super participativos me alertaram que um carro fantasma Bicho, que mistério Apareceu ali de repente, Cleiton não foi sem freio não Foi um carro, apareceu um carro ali Gente, eu confesso para vocês que eu tive que assistir duas, três vezes e ainda estou com a pulga atrás da orelha Eu vi o carro Só tem um detalhe que quase ninguém viu e eu vou mostrar em câmera lenta para vocês Então tá aí pessoal, a cena é essa, é um cruzamento de rodovia Não tem nenhum carro vindo desse sentido Vai passar uma carreta nesse sentido aqui Primeiro na velocidade normal Passou a carreta Aparentemente ela teria perdido o controle, alguma coisa e saiu da pista, né Vou colocar de novo aqui agora para vocês em câmera lenta Então vamos lá, a situação foi a seguinte O pessoal falou do carro preto aqui, ó Realmente, ó, tem um carro preto, olha lá o carro, vocês viram lá Apareceu, ele teria batido na lateral Jogou o carro para fora Jogou a carreta para fora, é isso aí Tem lógica? Tem! Agora vamos olhar para o outro lado aqui Olha só gente, observem Tá passando a carreta Apareceu o carro, viram lá Ah gente, pelo amor de Deus, chega a arrepender esse trem aí Ai meu Jesus Cristo Ó Eu tenho para mim que esse negócio é montar Vocês viram ali o carro aparecendo? Olha lá, apareceu De novo Olha lá Vocês viram aquilo lá? Agora vamos para a lógica aqui Teve até um colega que falou assim Ah A imagem pulou A imagem podia ter pulado, gente Mas se fosse para pular, tinha que pular com o caminhão Não estava indo nada, ó Ela só pulou para aparecer o carro ali E outra, ó Depois da batida dessa Cadê os destroços aqui? Não teria que ter peça de carro esparramada por aqui Depois da pancada? Não tem Na realidade, eu acho que isso aí foi uma montagem Com a ocorrência da carreta Olha lá, o carro aparecendo agora, ó Algum problema mecânico que deu na carreta Botaram aquele carro ali para poder confundir Mas assim, gente Quero agradecer demais a vocês aí Vocês lotaram lá a nossa caixa de comentários Obrigado mesmo Todo mundo observando Teve gente que me chamou de doido Teve gente que mandou observar Mas todo mundo assim Na maior educação Na maior brincadeira Curti demais Obrigado mesmo Então tá aí, ó Fica aí o mistério do carro fantasma Será que é mesmo? Ainda acho que pode ser o pessoal do De Volta para o Futuro Que estava dando a passada aqui, ó Deu um escorregado nessa data aí E continuou a viagem no tempo, hein Vamos lá, vamos para o próximo Próxima situação É uma bem presente na nossa realidade Eita, meu Deus Ai minhas tripas, lá vem Ultrapassagem em faixa contínua Mas Rodovia de pista simples Mão dupla Um pouco de acostamento Em ótima pavimentação E também com muita imprudência Olha só Vai vai, olha no retrovisor aí Olha o ônibus Ônibus no retrovisor Ultrapassando na faixa contínua Os caminhões aqui estavam colados no outro Aí o de trás resolveu dar a distância Só para lembrar que segundo o Código de Trânsito Brasileiro Tem que dar uma distância ali de pelo menos Um veículo para que sejam feitas as ultrapassagens intercaladas Mas o motorista do ônibus aí O suposto profissional Cometeu aí Cometeu aí uma infração gravíssima Como você vê um suposto profissional Fazendo uma manobra dessa Carregando um monte de gente inocente ali dentro Não conta não Pelo amor de Deus Vamos para o próximo Próxima situação É de mais um daqueles apressadinhos Sabe Que está na faixa da esquerda De repente Quer pegar um acesso Lá no lado direito Uma rodovia de pista duplicada E para completar a manobra dele Não importa quem esteja ali do lado dele Ele sai levando tudo Olha só Situação Rodovia de pista duplicada Três faixas E um acesso à direita Logo à frente E aqui um apressadinho Querendo fazer graça Olha só Vai planeta Você está ligado Foi fechando Opa Continua a manobra dele E ó É meus amigos Mais um serviço aí Para Tonhão Lanternagem e pintura Na sua opinião Esse carro que estava filmando aqui Será que ele forçou a barra também Para não deixar o cara passar? Será? É Mas é rodovia de alta velocidade Né gente? Complicado Bastante atenção Nas conversões de faixa Isso aí é muito comum acontecer Viu gente? Quando estiver passando Pé de uma cidade Rodovia de pista duplicada É muito comum De ver situações desse tipo aí O pessoal fazendo manobras Arriscadas ali Para poder pegar os acessos Então bastante atenção Aos perímetros urbanos Cuidado Com a falsa sensação De conforto Que as rodovias de pista duplicada Dão ao motorista Vamos para o próximo Próxima situação É para você que vai fazer Viagem carregando Reboque Ou seja Vai puxar a carretinha Para ajudar a levar a bagagem Olha o que aconteceu Com esse motorista Já fica de alerta Para você Sempre verifique O engate da carretinha Se está tudo ok Vamos lá Mas antes Se você não apertou o like Aperta o like Dá o joinha Para a gente Comenta para a gente De onde você está Acompanhando o nosso conteúdo Compartilha esse vídeo Dá essa força para a gente Que é direção defensiva Que é conteúdo Para salvar a vida Vamos lá A caminhonete vai sair Puxando a carretinha E vocês observam O que aconteceu Livramento e Wi-Fi Trancado até umas horas Olha aí Olha lá Está saindo Puxando a carretinha Olha lá Bem devagarzinho Lá Como manda O figurino Parou ali Observe Observe Olha lá A carretinha soltou Olha o cara ali Doidinho O pessoal levantou A Hilux Nossa Senhora Meu amigo Vocês viram isso aí Rapazes Rapaz O cara conseguiu juntar Como diz Sorte E falta de sorte Não vou falar a palavra Sorte e falta de sorte Dentro da mesma situação Primeira falta de sorte Olha o cara Que doidinho Olhando para a caminhonete Lá Meu amigo Nossa Mas deu muita sorte Gente do céu Graças a Deus Não atingiu nenhum carro Não atingiu ninguém Parou no meio fio Gente Uma coisa Que a gente sempre vê O pessoal fazendo Passar uma corrente Também Costumam passar uma corrente Porque ajuda a reforçar A segurança da carretinha Vai impedir Dependendo da velocidade Do peso Que a carretinha estiver Levando Se ela soltar A primeira tranca Que ela dá na corrente Ela arrebenta A corrente vai embora Depende também Depende também Da grossura dela E da forma Que você amarrou Mas já é um obstáculo Mas já é um obstáculo Dá um confere ali Para poder evitar Também multas Também multas Ela começou a arrebenta Ela começou a arrebenta Ela começou a arrebenta Nossa gente Que cena impressionante Próxima situação Mais uma de balsa Só que agora O caminhão Engoliu o caroço Isso aqui serve também De alerta Para você Que gosta de andar Atrás de caminhão Em estrada Anda bem coladinho O caminhão está subindo Ali na ladeira Amarrado 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 Você vai ali colado Pegando wi-fi Olha aí É um caminhão Que está preparando Para sair de uma balsa E olha só O que aconteceu Lá vai Acelerou Pesou Tentou subir Deu aquela Olha lá Engoliu o caroço E voltou Travou Agora eu digo para vocês Da mesma forma Que aconteceu na balsa Pode acontecer também Na estrada Viu Quando você estiver Numa ladeira Colado ali Atrás do caminhão Ah vou colar Aqui que na primeira Oportunidade de ultrapassar Eu já vou embora logo Mantenha a distância Olha aí Está vendo Os pesados São assim A dinâmica de trabalho Deles é diferente Do carro pequeno Então Respeite o tamanho E o peso deles Vamos para o próximo Próxima situação Eu vi muita gente Chamar de coragem Só que eu dou para isso Outro nome Viu Irresponsabilidade Mesmo Olha só Olha Era uma estrada Que devido As fortes chuvas Ela foi inundada Só que teve gente Que não estava nem aí Resolveu passar por conta Olha o que esse cara fez Olha aí Tem gente que fala Que é coragem Mas isso não é coragem Não Isso é irresponsabilidade Gente Olha aí Só para vocês terem uma enxurrada Em uma enxurrada de 30 cm de altura Já é capaz de arrastar um carro Imagina isso aí Imagina isso aí Os caras vêm falar que isso é coragem Isso é falta de responsabilidade mesmo Olha aí Olha lá Vai embora Vai embora A água vai levar A água vai levar Gente Não dá para se conformar Com uma coisa dessa Pelo amor de Deus Olha aí Agora vem a caminhonete Gente Não tem explicação Uma coisa dessa não Eu não sei o que passa Na cabeça do sujeito não Isso aí Uma situação dessa aí Se tiver algum buraco Se tiver algum rompimento De placa O cara nem vê Vai parar no outro mundo Olha aí Nunca faça uma coisa dessa Se tiver enxurrada Descendo Pista coberta Evite Porque se tiver algum desmoronamento Abriu alguma cratera Se tiver passando ali Você afunda e pronto Dependendo do volume de água Você não consegue perceber Se tem alguma coisa ali embaixo Então Bastante responsabilidade Gente Bastante responsabilidade Próxima situação É uma imagem aí Da vida real A gente agora vendo Por dentro da viatura E aproveitar Para dar uma orientação Para vocês aqui Sobre algumas regras de trânsito Quanto a veículos Como ambulâncias E viaturas policiais E do corpo de bombeiros Isso quando elas estão em serviço Olha aí Aqui são imagens do perfil Do Rodrigo Rodrigo do Samu Rodrigo Samu Fez um Fez uma filmagem sensacional Caso aqui De uma viatura do Samu Tendo que passar Por meio Ao trânsito pesado Numa rodovia Olha aí Olha só Ele estava indo aqui Com a sirene ligada Observe que os carros Vão se dirigindo Para o acostamento Tanto quem vem de lá Como quem vem de cá Estão em faixa contínua Porém Agora vem uma coisa Que o pessoal sempre Costuma falar aqui Ah mas ele está passando Em faixa contínua Falam aí de viatura da PRF Falam de ambulância Gente pode Veículos Ambulâncias E viaturas Policiais Do corpo de bombeiros Se estiverem em serviço Com sinal sonoro ativo E o sinal luminoso Também Tem prioridade De trânsito E estacionamento Ou seja Eles podem fazer isso aí Nesse caso aí Os veículos Podem inclusive Fazer como eles estão fazendo aí Em direção ao acostamento Para poder dar A livre passagem Para o veículo de serviço Certo Eles não estão cometendo infração Inclusive é uma obrigação Fazer isso aí Se você não fizer Se você não liberar passagem Você está cometendo infração também Então daí fica a importância De quando você estiver Dentro do seu carro Numa rodovia Ou dentro do trânsito da cidade Evite som muito alto Para que você possa ouvir O que acontece ao redor Tá Se estiver numa situação dessa aí Por exemplo De um veatulino salvar vidas É necessário E obrigatório Que você facilite o trânsito Para o veículo poder passar Vou falar em SAMU Mandar um abraço Aqui para o nosso amigo Elia Santos Do canal Força Natural Maceió E Força Natural React Ele que é condutor De ambulância do SAMU Tem canal aqui no YouTube E está sempre ligado Aqui com a gente Um abraço Eliança E para você ver Mais imprudências Na rodovia Estou colocando para vocês Esse vídeo aqui Não deixe de assistir A direção defensiva na veia Quero agradecer imensamente Todos vocês ficarem até aqui Se você ainda não deixou seu like Deixe seu like Deixe o seu comentário E compartilhe este vídeo Fiquem todos com Deus O canal Cleiton na BR E o canal do motorista Vai viajar de carro Tchau, tchau Fui